Eu quero falar com você que vai reformar ou construir, achar um lugar aqui, Ceará Materiais para Construção. Hoje nós temos muitas ofertas. Olha aqui, esse piso belíssimo aqui da marca Lume, 10,99 o metro quadrado, e nós temos todas essas opções aqui, e muito mais da marca Fortaleza, o metro quadrado 8,99, aqui no Ceará Materiais para Construção. E o legal do Ceará é que aqui nós temos muitas novidades também. A linha HD, antiderrapante, alto relevo, é belíssimo isso, gente. Vocês precisam vir pra cá, conferir de pertinho. É aqui, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1915, no Cocaia. Telefone para mais informações, 24 04 4133. Ceará Materiais para Construção. Vem pra cá.